Eu descobri o segredo do sucesso do Renato Garcia. Eu descobri o porquê o Renato consegue fazer tantas visualizações e ficar em alta por tanto tempo na internet. Então, já vai pegando uma pipoquinha, uma batata frita e bora pro vídeo. Quem é das antigas no YouTube, observa que a plataforma já teve várias gerações. Vino Extreme, Monark, Resende, a época do Minecraft, Clash of Clans, já teve a época do Amenic, Mansão Brackman e diversas fases e épocas. Só que é visível que no YouTube, um criador faz sucesso no máximo 2, 3 anos. Fica em alta e depois vem outro que o supera. Resende era o mais famoso de Londrina. Aí veio o Educoff e o superou. Teve a época do Mike021, agora tá o Renato. Ah, teve também uma época que o Whindersson Nunes decolou, milhões e milhões de visualizações, inscritos. Aí o Felipe Neto o passou. E ficam nessa. Um sobe, outro desce, outro passa, outro vem, outro vai. Só que com o Renato Garcia é diferente. Já faz quase 6 anos que o Renato está em alta. Quase 6 anos que o Renato faz praticamente 1 milhão de views por vídeo. E isso é algo chocante. O Renato é um YouTuber que não entra em modinha, não faz tendências, não fica mudando sua edição, suas thumbnails. É um YouTuber bem tradicional, bem conservador. Ele não é cheio de técnicas, nem de enhenhen, não copia ninguém. É algo até estranho. Esses dias um rapaz comentou em um vídeo meu. Como que o Renato faz tanto sucesso? Ele não muda a edição, não muda as thumbnails, não muda nada. E esse comentário me fez refletir. E por isso eu resolvi fazer esse vídeo. Mas antes se inscreva no canal e deixe o like, por favor, vai me ajudar muito. O canal Renato Garcia faz 2 anos que está ativo na internet. Esse canal tem 28 milhões de inscritos e quase 10 bilhões de visualizações. Ele é considerado o segundo maior canal do Brasil. Mas mesmo ele sendo o 12º maior, ele faz as mesmas visualizações de quem está em primeiro lugar. O Felipe Neto mesmo é o maior YouTuber do Brasil e o Renato faz as mesmas views que ele. Outro também é o Rezende. O Rezende é o maior de Londrina. Tem mais inscritos que o Renato. E o Renato faz o dobro de views que o Rezende. E o incrível é que o Renato não faz vídeos curtos. Rezende, Felipe Neto, Enaldinho, todos fazem. E o Renato se mantém somente com vídeo longo. Eu até brinco que o Renato perde muita grana por deixar de fazer shorts. Dito isto, eu descobri os 3 segredos que o Renato Garcia tem. Os 3 segredos que o faz continuar em alta por tantos anos. O seu primeiro segredo é os seus amigos. Esse é um dos pontos principais do canal do Renato. Hoje podemos observar que todos os maiores YouTubers do Brasil são cercados de pessoas. Mr. Beast com os amigos dele, a tropa do Rosa, time do Enaldinho, Mansão Loures, Rezende com ADR, Mansão Kruat. Parece que um dos principais pontos para crescer na internet é ter um time. Só que existe 3 tipos de time. Os times de funcionários, igual o Rezende, que contrata as pessoas para trabalhar com ele. Existe o time de amigos, igual o Mr. Beast, que mesmo recebendo, já são pessoas que se conhecem há mais tempo. Então tem aquela intimidade. E tem o time de YouTubers, que é o que mais funciona. Igual foi a Brackman. E igual o Renato vem fazendo. Esse time de YouTubers é aquele time onde todo mundo é criador de conteúdo. Todo mundo sabe conversar bem na frente da câmera. Todo mundo sabe jogar o jogo da internet bem. Sabe entreter o público. E isso funciona muito. Exemplo. Eles vão viajar. Aí o Renato faz um vídeo anunciando a viagem. O Gui arrumando a mala. O Thiago prepara a comida. O Léo compra algo para a viagem. E gera um conteúdo infinito. E um acaba ajudando o engajamento do outro. A Brackman fez muito isso. Ninguém filma o mesmo conteúdo. E isso engaja demais. E também tem o caso que, por exemplo, tem dias que eu não estou a fim de ver o Renato. Aí eu vejo o Léo. Aí eu vejo o Renan. Aí eu vejo o Thiago. E isso é maravilhoso. Todo mundo cria juntos. E engaja públicos juntos. E obviamente traz engajamento para todos. Tem essa questão também. Um conhece o Renan através do Gui. Outros conhecem o Gui através do Renan. E fica uma troca de seguidores absurda. Se um tá flopado, outro engaja ele. Se o vídeo tá ficando sem graça, outro chega e faz uma piada. Solta o peito. E ficam nessa. Um ajudando. Mas quando são um grupo de amigos ou de funcionários. Não tem esse entrosamento. Eles trabalham mais. Cria vídeos mais por obrigação. Já outro segredo do Renato. É a veracidade. Mas antes de eu falar esse próximo ponto. Comente quem é o seu integrante preferido dos Hunters. Léo, Boquinha, Renan, Thiago, Renato. Deixe nos comentários que eu irei curtir. E responder alguns comentários. Continuando. O Renato faz algo em seus vídeos que poucos youtubers fazem. O Renato não apela no título dos seus conteúdos. O que ele coloca no título, isso acontece. Até o MrBeast mete nos títulos, nas Thumbers. E a maioria dos youtubers fazem isso. Mas o Renato passa veracidade. E acaba gerando credibilidade. Se ele comprou algo, comprou. Se não comprou, não comprou. Tem youtubers que colocam o título. Comprei um carro novo. Quando abrimos o vídeo, é um vídeo de brinquedo. Carrinho lá de brinquedo. E tem mais, o Renato não enrola. Isso eu observei há muito tempo. Muitos youtubers colocam um título. Comprei um novo mouse. Aí o vídeo tem 30 minutos. E somente nos últimos minutos, o youtuber mostra o mouse. Renato não. Ele vai direto no ponto. Comprei um cavalo. Já começa o vídeo mostrando o cavalo. Comprei um carro. Já começa mostrando o carro. Sem enrolação e sem mistério. E por fim, um dos principais pontos do seu sucesso. Que é o investimento em ideias. O Renato, desde quando começou a fazer vídeo. Ele ama testar. Ama inventar moda. E muitas funcionam. Muitas não funcionam. Tem youtuber que tem medo de comprar. De investir. Mas o Renato não. Ele compra. Gasta. Perde grana. E isso é muito bom. E também, muitos youtubers se apegam a algo. Ah, comprei um carro. E fica a vida toda com um carro. Já o Renão. Tá hoje com um carro. Amanhã vende ele. Tá hoje em uma casa. Amanhã sai dela. E isso é ótimo. Eu já parei de assistir youtubers. Por sempre mostrar a mesma coisa. Já o He. Ele não investe em novas edições. Novas thumbs. Mas investe em conteúdo. Investe em ideias. Hoje tá gravando em uma fazenda. Amanhã em um barco. Depois viaja. Depois compra uma moto. E é diversos conteúdos. E acaba atraindo muitas pessoas. Acaba atraindo muito público. E isso, consequentemente, o faz ter vários tipos de telespectadores. Tem gente que gosta dos vídeos de pescaria dele. Tem gente que gosta dos vídeos de carro dele. Tem gente que gosta dos seus vídeos de moto. Aí ele acaba pescando pessoas em todos os lados. E isso, consequentemente, o faz manter sempre em alta. Eu mesmo o conheci por caçadores de lendas. E também por motovlog. E quando o público de moto para de o assistir. O de carro volta a assistir. E agora ele deu uma tacada de mestre. Investiu no agronegócio. Vídeos de fazenda. Dó de ram. Agro. E isso tá funcionando demais. Ana Castela tá aí. Super em alta. Estourada. E o canal do Renato alavancou muito no último mês. Com esses vídeos. Trouxe um novo público absurdo para o seu canal. E esse é um dos seus maiores segredos. Mas e aí? Agora eu quero saber de você. Qual é o seu conteúdo preferido do canal do Renato? Vídeo de moto? De carro? Caçadores de lendas? Deixe aqui nos comentários. E não esqueça de se inscrever. E deixar o like. Valeu, meus caramelos.